Boa tarde, telespectadores do Balan Geral. É só entonar, sabe? Lê na Lamoniê. Hoje, quem faz aniversário é o José João. Hã? Aqui se deixa, menino. Olha, esse moço é um dos poucos... Eu tenho um amigo muito inteligente, que faz de tudo. Chama Vinícius. O pai dele já trabalhou aqui o Melodia. Trabalhou no áudio, Vinícius. Lá de Santa Rita. É também um amigo que faz tudo. Conheço outro também que trabalhou comigo na época da prefeitura. Mas esse aqui é fera. Um camarada que sabe fazer tudo o que você falar. Aqui dentro da TV Leste, ele sabe fazer. Tudo o que você falar aqui dentro da TV Leste, ele sabe fazer. E se colocar para apresentar, que é presente também, Lamoniê. É. Ô, Balan Geral, ô, pô, vó. Aí sim, hein, José João. Aí sim, menino. Hoje, quem faz aniversário é o José João. Responsável por gerir a manutenção do serviço da TV Leste. Desejamos muita saúde, paz, sucesso e felicidades. Que essa data se repita sempre. Parabéns, José João. Te adoramos. Esses são os votos. Nossos votos de felicidade. Está aí a minha assessora para assuntos aleatórios, a Dani Werneck. Parabéns, José João. O Zé é muito engraçado, né, rapaz? O Zé estava rindo que um dia eu mandei um recado aqui que, não sei, o amigo dele falou que ele tinha arrumado muito peixe, pescado. E eu falei aqui que a gente não tinha comido desse peixe. Chega notícia para ele lá, filho. Ô, Zé, eu não vou poder ir no seu aniversário, não. Estou cheio de compromisso. Que isso, rapaz? Bora almoçar, Nico? Aqui é o Clerim. Manda um abraço para minha esposa, Graziele, e meus filhos Samuel e Daniel. Não me dou uma dupla sertaneja, gospel. Obrigado, meu amigo e irmão em Cristo. Você é um apresentador nota mil. E seu prato também é nota dez mil. Você está doido? Estava mudando de câmera lá. Boa tarde, Nico. Estou aqui em Marilac, ligado no melhor programa da Hora do Almoço. Seu programa é nota mil. Consta em ata. A audiência de Marilac. O Marilac, para mim, é a entrada de cidade mais bela que tem aqui na nossa região. Eu amo aquilo ali. Próxima! Nico, manda um alô para o Tião de Medina e o pai dele, que estão assistindo você agora. Tião de Medina. Como é que é o nome do pai dele? Pai do Anderson? Nico, manda um alô para o Tião de Medina e o pai dele. É aí o pai dele, que eles estão assistindo agora. O Tião de Medina. Um abraço, Tião, lá em Medina. Ô pai do Tião. O senhor também. No seu nome, do senhor, ué. Valeu, Anderson. Boa tarde, Nico. Sou o Luiz Arthur de Teoflotone e adoro o seu programa todos os dias. Saio do colégio correndo para te assistir. Manda beijo para minha mãe, Ludmila, e minha irmã, Maria Luíza, que também adora o seu programa. Vocês são mil. Mil, manda essa foto para mim. É o Luiz Arthur fazendo a continência. Tamo junto. Manda a foto para mim.